Fala galera do canal Rolo K7, hoje vamos fazer um vídeo que eu não sei nem como terei palavras para falar sobre esse filme, mas é o filme mais realista que eu já vi, é um filme que chega muito próximo do que é um documentário, vamos falar do filme Cafarnal, o filme Cafarnal contra uma trajetória de crianças que tem que sobreviver e é um filme que vai falar bastante do aspecto de sobrevivência e é um filme triste e real, conta a história de Zayn que é um garoto que vive com uma família no qual seu pai e sua mãe negligencia ele e seus irmãos e ele tenta buscar uma vida melhor de uma outra forma, dos irmãos que Zayn tem ele é mais apegado a sua irmã que se chama Zahar e ele com ela tem muito apego, ele cuida dela o tempo todo e tem ali um ciúme de sua irmã e a sua irmã ela vai ter que ser vendida a Assad que é um cara que vai casar com ela mesmo ela tendo apenas 11 anos e Zayn o irmão mais velho com 12 anos fica revoltado por isso e ele sai de casa e começa a viver uma outra aventura, uma garota que faz um papel muito bom também chamada Tigues, ela é uma garota que ajuda ele depois que ele encontra ela ali no parque de diversões e ela vê aquela criança passando fome pedindo ajuda e leva essa criança para casa até porque ela precisa de cuidar o seu filho Jonas que é uma criança bem pequena ali, está começando a dar os primeiros passos deve ter ali de 1 a 2 anos de idade e ela deixa o Zayn que é uma outra criança de 12 anos cuidando do seu filho Jonas porque ela não tem outra forma e como fazer, para você ter uma ideia ela levava o filho para o trabalho muitas vezes e isso ia acabar acarretando problemas. Por que ela fazia isso? Porque naquele país ela como imigrante ela poderia perder o seu filho e também poderia ser deportada ou presa então ela o tempo todo tem que fazer fazer com que não percebam que ela é uma imigrante. Então o filme traz todo esse conto de comprar documentos falsos, de correr da polícia e os imigrantes, a perseguição contra os imigrantes, a pobreza o tempo todo, a direção de Nadine Labak é perfeita. Muitas vezes você vê câmera na mão colocando você dentro do filme e sendo uma viagem imersiva àquela cidade aos pontos de você pensar que é você que está pisando naquele lixo ou é que você que está chupando gelo com açúcar quando você vê as crianças fazendo isso. E o filme realmente tem essa imersão. Ele podia ir para um outro lado e falar sobre o processo que o Zayn colocou nos seus pais mas não, ele não se trata daqueles filmes que falam sobre o que acontece dentro do tribunal ele passa a se tratar a realidade e toda a tristeza e sofrimento que o Zayn sofre até pensar em processar os pais. A diretora Nadine também fez o filme Rio Eu Te Amo então é uma diretora que já fez outros filmes e por esse filme já é uma diretora que eu coloco entre as melhores. Então, para falar de Nadine eu posso falar com boca cheia o Cafarno foi um dos melhores filmes. Em 2019 ele só não ganhou prêmio porque tinha o filme do Alfonso Cuarón Roma que também era muito bom mas eu premiaria com toda certeza o Cafarno por esse grande filme Se você não gosta de filmes tristes, filmes de imersão, de realidade você não vai gostar do Cafarno porque ele é triste tipo como A Vida Invisível, como Cidade de Deus como filmes que são muito, muito tristes é um cunho diferente de fazer cinema é muito diferente do cinema norte-americano e é muito imersível na tristeza, na violência, na exploração e também no aspecto da criança ter que se virar ali uma criança cuidar da outra, as pessoas ter que fazer coisas no qual elas podem odiar fazer, mas o capitalismo o obriga a fazer então o filme tem todas essas dissonantes para a gente conversar e é um filme que realmente vale o play se você não viu o Cafarno, ele é um filme necessário para você entender como o capitalismo faz com que o mundo tenha que viver de formas sub-humanas em vários lugares e as pessoas tem que viver o mínimo possível e o Festival de Cannes, como sempre, faz o que o Oscar não fez e dá o prêmio para o Cafarno coisa que o Oscar deu o prêmio para o Roma não o Festival de Cannes o Cafarno venceu o prêmio então pelo menos o Festival de Cannes sempre fazendo justiça e se você gostou desse vídeo, galera não deixe de se inscrever no nosso canal deixe o seu like, ative o sininho e bora para os próximos vídeos e falaremos de outros filmes sensacionais assim como é o Cafarno e aí